Fala pessoal, tudo bem? Olha para o calcanhar dessa chuteira. Olha como é que está aberto aqui, ó. Essa costura do fundo, ela se partiu, tá? Algum defeito de fabricação, partiu a costura do fundo. Olha, esse aqui está perfeito, ó, a costura certinha. Mas essa aqui está desse jeito. É uma chuteira nova, chuteira bonita. E nós vamos refazer essa costura do calcanhar. Você quer saber como é que faz? Acompanhe passo a passo que eu vou te mostrar agora. Ó, duas gulhas. Eu vou precisar de duas gulhas para dar seu dinheiro desse tamanho aqui, ó. Apenas isso e a gente vai começar a fazer a costura agora. Ó, vou começar. Duas gulhas. Uma na ponta da linha, outra na outra ponta. Então, ó, é só você começar daqui, ó. De onde começa a costura, ó. Simples assim. Essa costura eu chamo de costura de bola, ó. Galera, é muito simples. E é fácil demais para você aprender, ó. Eu vou seguir a própria costura original, ó. Seguindo, ó. Passei um para um lado, outro para o outro. As agulhas, ó. E agora eu vou seguir a costura normal. Com essa posição aqui, vocês conseguem ver melhor, ó. Agulha do lado do outro. Agora a gente vai, ó. Assim, ó. Coloca bem aqui do lado da outra linha, ó. E sai nesse furo da frente, ó. Mesma coisa e uma outra agulha, ó. Coloco aqui. Deixa eu ajeitar isso aqui, ó. Sai aqui no furo da frente. Então a gente vai fazendo todo esse processo, ó. Sempre assim, ó. Passa uma linha para um lado, a outra para o outro. Tá vendo? Ó. Agora eu vou pegar a linha de cá e vou passar para cá, ó. Ó. Sempre assim, ó. Eu estou seguindo mesmo os furos originais, a costura original, porque é uma estira nova. Então certamente o cliente não vai querer que fique diferença de um pé para o outro. Então, ó. Agora eu pego a de cá, passo para cá. Tá? É só, é trocando, ó. Agora eu solto essa daqui, pego a de cá, por exemplo, ó. E coloco aqui, ó. Agora, assim que eu passar aqui, ó. Eu vou soltar, pego a de cá e coloco aqui e passo para cá. Sempre fazendo essa troca, ó. Passei, soltei, pego a de cá. Ó. A não ser que você já passe logo de uma vez e você faz a outra. Mas é melhor você fazer assim, fica mais fácil, tá? Ó. Eu já vou, inclusive, apertar aqui para vocês verem aqui, ó. Como é que fica o resultado. Ó, vou apertar aqui para você ver, ó. Eu vou fazer assim, ó. Vou esticar primeiro um lado, ó. Estiquei primeiro esse lado. Agora eu vou esticar o outro, ó. Quando você estica, você percebe que a costura fica bem original, ó. Bem original. Se você perceber que ficou algum ponto folgado, você puxa mais para esticar bem, ó. E aí você percebe que já está começando a fechar de baixo para cima, ó. Seguindo a costura original. Vamos continuar aqui. Vamos seguindo aqui. Ó. Gente, isso é do mesmo processo, ó. Soltei, peguei. Por exemplo, se eu quiser, depois que eu passo aqui, ó. Exemplo, depois que eu passo aqui, ó. Se eu já quiser, ó. Passei. Se eu já quiser, já vim para aqui, pode. Não tem problema nenhum. Agora você tem que ter cuidado para você não ir no mesmo lugar, tá? Então, por isso que eu, para não correr esse risco, esse erro, né? Risco de errar, então eu prefiro já fazer assim. Então, você que está aprendendo, é melhor você seguir do jeito que eu estou falando. Ah, mas tem uma forma mais fácil e mais rápida. Se você já sabe, faça. Se você não sabe, siga como eu estou te ensinando. E aí você aprende. Depois você vai aprender, se faz o jeito que você quiser, né? Já tem prática, tudo bem. Mas até então, é melhor você não arriscar, tá? E ir fazendo assim, como eu estou te falando. A linha que eu estou usando aqui, pessoal, é a linha encerada, a cifa. Só que eu dividi em duas partes, tá? Para ficar mais fina. Você pega a linha, ela se divide no meio certinho. Então, ela fica essa peça mais fina, ó. Já estou chegando quase aqui no final aqui. E vou ter que dar dois pontos acima da costura que já tem, para reforçar e não soltar mais. Tá bom? Ó. Aqui eu já estou quase que encerrado. Ó, agora eu vou esticar aqui, ó. Aí você faz isso, ó. Puxa o primeiro lado, ó. Você puxa o outro. Ó. Aí você fecha certinho, ó. Olha como fechou. Ficou até bem mais preso que a outra. A outra ficou mostrando umas marcas de ponto, ó. Essa aqui ficou bem mais presa, ó. Eu estiquei a minha linha mais resistente, eu estiquei mais. Tá? Ó, já está quase tudo fechado. Mas ainda vou dar mais três pontos. Encerrar a costura e vou mostrar para você como é que faz o nó final. Pessoal, ó. Chegue aqui no limite de segurança, tá? Passei aqui um de alguns pontos. E, ó. Está aqui o limite de segurança. A partir de agora, eu preciso de uma coisa. Fazer o nó final. Como é que faz o nó final nessa situação? Vamos aprender? Vamos lá. Preste atenção, ó. O nó final funciona assim, ó. O mesmo esquema. Vou colocar a linha aqui. E ao invés de sair no outro furo, a gente faz isso, ó. Força, ó. Força. Para ela sair no meio, ó. Ó, no meio, tá? Aí você saiu. Pronto. Agora, o outro lado. Vou colocar a agulha. Em vez dela sair no outro furo, eu vou colocar a agulha aqui, ó. E vou meio que dar uma entortada aqui. Eu vou forçar, ó. Para ela sair assim, no meio, ó. E vou puxar. Pronto. Vou ajustar os pontos. Já vou até tirar a agulha, ó. Tirei uma. Tirei as duas. E vou até tirar a agulha. Pronto. Agora eu vou esticar aqui, ó. Estou esticando. Ó. Estiquei bem aqui, ó. Ó. E observe que a minha linha agora está sendo lá de dentro, ó. Tá? Lá de dentro. Agora eu posso fazer o nó, ó. Pedi para afastar a câmera um pouquinho para vocês verem aqui, ó. Ó. Vou fazer o nó. Fiz um. Agora eu vou fazer dois. Eu não vou fazer muito nó para não ficar a ondulação e não incomodar, né? A pessoa vai jogar, vai acabar incomodando. Vou fazer mais ou menos uns três nós aqui para não soltar a costura. Ó. O problema de fábrica é porque ela não faz esse processo aqui. Por isso que às vezes desfaz a costura. Ó. Vou cortar aqui. E agora, ó. Com o pé da agulha, eu vou jogar esse nózinho lá para dentro, ó. Inclusive essa agulha aqui é fina, é mais difícil de jogar para lá para dentro, mas está passando já. Ó. Vou ter que jogar esse nózinho lá para dentro. Até ele sumir e não ficar aparente. Isso aqui a gente chama de costura de bola, né? A gente faz esse processo aqui de esconder. Porque a costura de bola não dá para ficar o nó aparente. Então a gente faz isso aqui, ó. Ó. Já quase que sumiu aqui. É isso aqui. O processo é esse. Olha aí. Está costurado. Calcanhar. Ficou bem mais justo do que esse aqui. Tá? Ficou bem mais seguro. Você percebeu que a costura foi bem esticadinha. Fiz três nós, né? Dei um nó, dois nós, três nós. Então ficou bem mais seguro. Olha a diferença. Esse aqui está mostrando os pontos, mas é porque é de fábrica. A máquina não vai esticar o suficiente como a gente, ó. Ó os pontos aí. A máquina não estica o suficiente. Mas não significa que isso aqui está frágil, não. O único problema é porque o nó que tem aqui no final, ele é pequeno. Às vezes é um nozinho simples. Ou é aqui ou então é embaixo. Eles dão um nozinho, passa um pouquinho de cola e pronto. Às vezes esse nó desfaz e acaba descosturando. Ou parte a linha e acontece aquilo. Nesse jeito aqui não vai acontecer. Simples, fácil. Com duas agulhas, um pedacinho de linha encerada, cifa. Essa aqui é a marca de linha que eu trabalho. Pode ser em qualquer cor, tá? Essa é a marca encerada, 100% poliéster. Então, faça dessa forma que vai dar certo. Beleza? Se você gostou do trabalho, deixa seu like, se inscreve no canal e comente o que você achou desse serviço. Me segue lá no meu Instagram, arroba sapatereastergipano. Tchau!